Sim? Então vamos seguir aqui rumando ainda procurando o Archeon, né, que está de férias, o rapaz. E já que os exércitos do caos subiram com os dois exércitos deles ali, eu vou vindo para esse que está sozinho, que não tem que ir para infectar. Vamos pegar de volta aí que eles pegaram da gente. Ninguém falou para eles pegar. Meus exércitos estão subindo aí full putassos para resolver essa treta. Ah, o que estava aqui ajudando a pegar a Norska. Acho que você pode ir para o conclave, se bem que está em 17 na guarnição, nós vamos tomar atrição. E aí, Frit, boa tarde. Tranquilo? Ah, eu estava com o jogo aberto, mas eu estava resolvendo um negócio, esqueci que tinha que resolver antes de eu começar a live. Aí eu acabei demorando um pouquinho para abrir. Mas agora é tudo certo. Vamos vir aqui agora para pegar essa cidade do Quaker em Libras. Sim, um plano de sombra. Sim... A gente não está forte forte. Só se eu tivesse umas artilharias pelo menos do Grimm, eu até atacaria e ficassem do lado para você atacar. Se eu ficaria do lado, eles iam atacar... Eu posso fazer o seguinte, acho que se eu fizer uma emboscada, eles vão tentar atacar você que está em marcha, e a gente surpreende eles. Mas o Lockergan não dá nada não, infelizmente. O Senhor dos Elfos Negros não tem muita mecânica exclusiva deles, só o Malos que tem. O resto é tudo igual. Então se ganhar o Locker, se ganhar a Morafe, tudo igual pra mim. O que brilha é as unidades de mod, só. Vamos continuar bufando a cavalaria, coloca a bona revestida. Ué, eu posso ter dois pratos? Não, né? Porque eles não tinham esse botão aqui embaixo. Atualizaram de colocar esse botão aqui embaixo. Ainda bem, né? Porque antes tinha que clicar aqui, pra adivinhar se tinha que fazer a cozinha. Ah, e a Moeira também. Isso. A Moeira e o Malos. Os únicos que tem mecânica diferente dos outros Elfos Negros. A Nação chamam. Tá, já está tudo devidamente mexido. A Verheim, que eu posso colocar pra você. Põe um negócio de dinheiro aí. Provavelmente eu vou ter que fazer outro exército quando chegar ao Arca. Então vamos estar preparados. Vou melhorar a cidade pro level 5 ali. Ahn... Se alguém puder pegar o Khazrak aqui. Antes que ele taque o terror na cidade, seria maravilhoso. Se não está em guerra com isso por algum motivo. Se você está em guerra com isso. Você está em guerra com isso. Você está aqui. Eu vou mandar você atacar o Conclave aqui, ó. Mas bem que o Conclave, não. Acampamento de Sauros. Beleza. Pois é, velho. Qualquer senhor que comece fora do Velho Mundo. Já vai ser uma adição boa pra fazer a campanha. Porque eu já estou há muitas campanhas seguidas no Velho Mundo. Eu quero enfrentar as novas facções no começo, né velho. Não quero pegar as facções quando ela estiver sinistra, né. Então o que vier é lucro? Lokir, Morafe, Moira. Algum Elfo Nobre também. Qualquer um deles que seja. Tirando o Henrique que já foi campanha, né. Ué, o Hakkarp... Ah, é. O Hakkarp acho que é... Líder de... Como é que é o nome? Acho que é Clarkaronde. Facção vermelhinha lá dos Elfos Negros. Senhor Lendário de mod. Foi confederado pelo Isto. Eita, aqueles exércitos que estão nervosos, hein. Caramba! Aquele exército ali está nervoso. Melhor que eu vi até agora que eles montaram. Se ferrou o Stirland... ou não. Se ferrou o Stirland... ou não. Não estou de nada. Escolheram ir atrás do Império que está sozinha. Eu confio. É. Não deu. Mas matou bastante. Não deu. Mas matou bastante. Obviamente que o Gal sempre fala aqui, né. Quando esse vídeo subir para o YouTube não vai ter nem sentido mais do que eu estou falando. Já vai ter anunciado a DLC ou o jogo 3, sei lá o que. Mas acho que vai ser Kislev, hein. Kislev. My royal majesty Katarin. Beats you welcome to Kislev. Vamos, Albel. Pega essas cidades logo aí, cara. Que enrolação da porra, velho. thinking aunya é uma régua. Com medo. Nós animamos... A الكler survivors. Ok, derrota e planejamos. Então até depois... ficará escalada, tem uma sequência idia. Tem uma sequênciaitchatónea. Vai rir e資金ira. E� cleber você! Eu vou знаю. Mas a minha unidade é incrível. Eu vou salvar lá atrás dos jogadores. Daí estão chegando. Eu vou dobrar em banho! Lá должен que lancer os�ongos aos huncios! Aqui vamos para a Tripa Infecta, como é que eles recrutaram um exército tão rápido? Caramba! Ainda assim, meia-meia para os caras Carambolas! Eu vou encurrar minha desculpa! O que? Para a sabedoria da Laira É hora de nos mover! A guerra se chama! Agora? O Emperor Bedeira Faramira subiu de leve, pode colocar a liderança Eles não cancelaram ainda Só vai chegando perto então Alf O Zulfbar está indo para cima do caos A Bretonha vai pegar para o outro lado Com esse ex que a Bretonha talvez consiga, eu espero que sim Com esse aqui a gente vem para cá Acho que não tem nada do caos aqui mais, né? Só aquele exército de cara que tem imfecta na verdade Então vamos montar essa aqui já porque senão Ferrou para a gente Esperar algum reforço aqui, né? É que o Scar pesa muito a resolução automática, então vamos lá Vamos esperar os nossos reforços de superfície chegarem aqui Sigma calls! Sigma calls! Show-nos o voto! Sim, senhor! O que a gente pode esperar eles no high ground aqui, né? O Carlos ele é... Ele é meio muito confiante Ele vai querer brigar no... No high ground, eu tenho certeza As galinhas espera aqui Dá para até pegar um pouco mais para lá E eles não tem nem o canhão dos infernos E eles não tem nem o canhão dos infernos Tá, eles estão... Girando o exército, vamos girar o nosso também Mas ainda usando o high ground A gente só vai avançar quando a gente tiver a formação dos infernos Quero, estão prontos! A continuação da guerra Essa é a situação inteira aqui, velho Então você está no grupo das galinhas, você junto com essa galera aqui, vocês aqui, acho que eu vou lá provocar aqui os de gargão para que eles venham aqui lutar com a gente. Você vem na linha de frente aqui, você aqui, você aqui. Muito bom. Senhor, pegue o fundo. A escala de sua ordem é bonitão. Sim, general. Preciso? O High Ground está meio zoado aqui, hein? Aqui é o certo. Vamos pegar aqui aleatoriamente escolhidos. Guerreiros do caos, guerreiros do caos, escolhidos. Vem brigar comigo aqui. Esses bestas de Miraglian aqui. Fica mais para cá. E você também tem que estar no grupo dos arqueiros, é óbvio. Estou mandando o truque lá dar uns tirambaços para acordar os caras. Queremos mais rápido eu ir lá e voltar. Opa, já estão vindo. Esquece. Esquece. Pegue o fundo. O Império endurece. Pegue o fundo. Já estão vindo extremamente eufóricos. Só bora. É tomara que seja uma crise severa que que é o negócio, que eu não aguento mais essa estrela de astrologia aí. E vamos lá, meu bagulho vai ser louco aqui, amiguinhos. Serão altas emoções. Sopinha para o troll. Altas cavalarias vindo aí hein. Já vim ajudar aqui que quando eles vão bater a gente. Vim ajudar a pegar os trolls aqui. Ataque! 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 Cavaleiros do caos na direita. Cavaleiros do caos na direita. Atenção galinhas. Cavaleiros do caos não é nada para vocês. As crianças! é ofertes! Vai ficar absoluto! Ataque o cavaleiro do caos aqui. Vamos pegar os cavalos caos na direita. Sim, general? Cuidem tudo! Por Ullrich! Pegue a posição! Sigmar, nos preserva! Não vai nem aguentar mesmo Aqui os Cavaleiros do Caos passam fome com as Galinhas né? Galinha Tigre, nervosa Esse troco também? Vai deeter Taca o Sordente e vem pra cá agora Show-nos o foco! Sigmar nos guia! Nós servimos a França! Nós servimos a França! Sim, general! Moçam agora! Para a batalha! Investido aqui nas costas, seguido do Caos Pega esse cavaleiro aqui também Vamo lá! Vamo lá! É só você morrer que acaba, meu caro... Nós estamos lá! Temos que irá! Temos que irá! Vá! 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 ыпI! Vá! Aproveito que a sompa tá querendo galera, vamo lá! Apenas a cidade! Nós não somos! Apenas a cidade! Entendido! Apenas a cidade! Apenas a cidade! Ah tá, achei que ele tinha confederado Zulfur Achei estranha Uma tripa infecta Né? Caras, 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 caras Tripa infecta Beleza Pera, você vai mexi? Nesse turno não Então Vamos rumo ao conclave lá Que eu tenho que passar pra Cracadrague essa cidade Você pode subir lá, sem medo de ser feliz E com esse dinheiro que eu estou, o que eu faço com tudo isso? Pode melhorar aqui, sei lá Estrada Estrada eu já tenho, não preciso de mais Recurso eu já tenho Tem um negócio de infantaria então Sei lá, vai que eu preciso montar um exército em algum lugar Tarei aqui em Ralf up level 5 Pode colocar esse daqui também Pode tirar um negócio de corrupção Mano Mano, até agora estou com essas doentes fronteristas aqui né Que eu fiquei rolando pra passar pra alguém Até agora está comigo Estradas aqui Que eu não tenho mais Como é que está as suas ilhas aí, Imperial? Está de boa né Está ganhando uma boa nota aí também Praticamente quase 1000 em todo mundo 1400, 1400 e 800 aqui Já é um dinheiro muito bom Já Aqui a gente não alcança ainda Então só faço turno e Próximo turno tem que fazer prato de novo Que vai acabar o efeito do nosso Pois é velho, nosso doido no petfire está cheio de dano em área agora Brabíssimo É conjuração carrega tudo né velho Qualquer RPG Escola de conjuração é absurdo Queria ver o Zane jogando de elfo genérico E quem que é o elfo genérico? O Tyrion? Só porque eu nunca joguei na campanha com ele Mano, olha esse exército cara Que coisa linda velho O cara tem tipo 5 marteladores de escudo 5 martelador normal 5 caras de arquebus Um canhão, um girocopter Está lindo aquele exército ali velho Ah, os bares não existem mais não velho Felizmente não existem mais É, agora só sobrou a cidade que tem aqui E os exércitos de Nagarond E os exércitos de Nagarond Que aí é com o Malekith de limpar Eu acho que deve ter sobrando a sua cidade Caso o Arker esteja esperando a gente matar a facção para ele aparecer Uma vez eu fiz o Arkham de vassalos Nossa Aí o cara não sobrava né velho O cara vassalizou o vassalador Estão caçando os trollers loucamente Fico feliz porque Não quero trollers na minha terra É porque seria que o mundo te odiava né Acho que a gente vai chegar no cenário Que o Malekith vai conseguir pegar todo o vórtice E o Tyrion vai conseguir pegar todo o Nagarond Tipo Eles só avançam cada um na frente inimiga Ninguém está se defendendo Ficou cara de lado na guerra civil Exatamente vassalos velho Pois não profetiza Pode ser pode ser Em tempos como esse temos que nos unir Para evitar a desgraça Ok Quem esse vídeo leva aqui? Boromir Boromir Dê o ring ao Frodo E Aragorn Coloque Força da arma Vamos atacar Líbaras Não precisa fazer nada Pô mano o Gandalf foi a morrer ainda velho O Gandalf está querendo morrer Ganhamos alguma unidade imperial aí Bilbo bolseiro Coloque aqui E eufric boa tarde tranquilo Ahn Força da arma para Meriadoc Legres Legolas Ganha liderança Bilbo bolseiro Oportunista Gandalf Evasão Para ver se você consegue se esquivar dessa resolução automática Reservas mágicas no Ifrit Hummm Vamos indo para essas cidades de baixo aqui Porque os anões já estão indo para as outras do Quik aqui na esquerda Vamos acantando Vamos acantando O que é que o Emperor pediu? Veja o Comete É hora Agora É, eles tem que ser ajudado do outro lado também Bastante inclusive Sim, o som é assim Não depende só da gente aqui então Abre suas armas Abre suas armas Abre suas armas Vamos passar Karakvlag aqui para os anões Gift Karazakaraki Karakvlag Arte Parque o Sigma Este vai fortalecer a nação Arte para a mesma Pronto O Sigma está certo Enquanto a gente espera eu vou ter o que fazer Porque não tem mais caos aqui Pra tá tudo lá em Nagarond Se tiver que esperar o mal xiquem bate no caos Onde está aqui Vamos torcer só no 230 mesmo Sim, o som do que acontece do outro lado! Com armas! O Ulrich vai! Vamos para a batalha! É hora! Sim, meu senhor! Sim! Pegue o tempo! Então? Eu vou guardar a batalha! O que o Emperor quer? Como vamos continuar? Tinha machucado o Pippin, velho, é normal Gandalf já estaria gritando Full of a Tuk! Throw yourself next time! Como é que é? Esqueci, enfim Se joga da próxima vez Para evitar de soltar a estupidez Pippin deve ter derrubado O Balde Com as correntes Igual nas minas de Moria Chamando todos os Goblins Beleza! Já gastei todo o dinheiro! Tenho que fazer o prato! Esqueci! Vamos de que é aqui agora Alto mar Acho que caos É uma boa agora Vida para todo exército Força da arma Bom, aqui é força da arma e resistência física É quase padrão Que é a melhor coisa Ordem pública Alcança de movimento Relações diplomáticas Esquece esse aqui, vai Pega esse alcance de movimento Que é maravilhoso Tá de pesquisa Nananana Armadura Alcança, interessante Mas vida para todo exército também é bem legal Só que eu não posso colocar esse aqui Eu tenho dois ingredientes do Do vermelho Se eu colocar aqui Então eu coloco o de armadura Franguinho assado a massa É o melhor prato para sempre aqui Não tem nem como O melhor prato é o frango assado Mas quando você sair da Amster os Anéis Você podia vir em live com nós Com certeza Maratonar até se deixar Porque eu sei que eu não vou ter ninguém para assistir comigo Então A gente pode assistir junto É porque apareceu 15 O negócio aqui agora Ah, aqui mostra quantos ingredientes eu tenho Compreensível Ou é o tempo que está durando a comida Pode ser, porque tem 15, 15 É, sei lá Bora Mas essa série aí Por enquanto Nem sinal de vida É bom que Isso faz com calma Sem pressa Lance quando estiver pronto Não precisa ficar apressado não Obviamente que vai aparecer em algum momento Os acionistas lá da empresa Falam assim, então tem que lançar essa aí né velho Senão a gente não vai ganhar dinheiro aqui né Foda-se os fãs Eu quero meu dinheiro E aí sempre dá bosta quando acontece isso Mas vamos torcer para o melhor pela série Porque o Senhor dos Anéis é ótimo né O Hobbit é melhor que o Senhor dos Anéis? Cara, eu acho os dois muito bons E eu acho os dois com um clima totalmente diferente Tipo, o Hobbit é muito mais leve do que o Senhor dos Anéis Na minha opinião assim né Porque a ideia do Hobbit era o Tolkien escrever uma história para o filho dele né E aí o cara foi tão filho da puta que ele colocou aranhas no livro E o filho dele tinha pavor de aranhas Mas a ideia era ser uma história mais leve Até a leitura mesmo Se você pegar para ler o Hobbit Comparado com o Senhor dos Anéis Tá assistindo Hobbit Ah, num buraco no chão havia um Hobbit Não um buraco frio, úmido, não sei o que As vandes do Senhor dos Anéis A folha verde da primavera de 82 Caiu com o vento aproximado de 22 por hora Enquanto ela caia, ela ia de um lado para o outro Esquerda, direita, acima, abaixo Até que ela encostou no chão onde fez um leve farfalhar Num arbusto próximo Isso é o Senhor dos Anéis, tá ligado? É a descrição do mínimo detalhe de qualquer coisa que está acontecendo no cenário É absurdo O Balin é muito bom, velho Uma pena que... Tomou lá um wipe em Moria né Mas a anãe se fode muito no Senhor dos Anéis, velho Eu adoraria ver um filme da Batalha de Moria, velho Sabendo que já ia dar bosta no final, né Porque aí é um filme com um final triste Você sai lá com aquele pesar, né Porque tem história que não tem que ter final feliz, mano E ali é só desgraça pros anões, velho Quero ver as batalhas, quero ver o quanto que eles aguentaram ali Mostra todo mundo morrendo depois e segue o jogo, velho O Harganeth morreu É Norska saindo Norska, né Apanhando pra Order Tide Não dá pra você competir com... Enquanto sua cidade... Por exemplo, cidade de Norska quase não faz dinheiro, né O dinheiro deles vem de pilhagem e reduzir manutenção lá Que vocês já viram jogando de Norska várias vezes, né E ganhar dinheiro é muito difícil Então você tem que pilhar, saquear Reduzir manutenção deserta E só assim você consegue ter dinheiro E a Máquina, obviamente, ela não faz muito disso Se ela não tá atacando Então como é que ela vai competir com o Império que ganha dinheiro com as cidades dela Que já dá bastante dinheiro E ainda aumenta por causa das trapaças, né Filho e o Kili? Eu não gosto do Filho e o Kili do filme No livro eu gosto O Filho e o Kili do filme eu não acho eles anão nem fodendo Eu acho que é anão gatinho Tá lá só pra vender pro público feminino É igual o Thorin O Thorin é um anão que não tem barba, velho E o Filho e o Kili também não tem Tanto que quando o Balin vai se despedir do Bilbo No livro, no final, né Ele fala Ah não, o Bilbo vai se despedir do Balin É, o Bilbo vai se despedir do Balin Aí o Bilbo fala Tomarem que as suas barbas nunca fiquem ralas Aí porra, velho Já tem três com barba rala Ainda bem que morreu, né Coloca a liderança aqui É, vamos ter que fazer um famoso churrasco aqui Enquanto a gente espera acontecer alguma coisa, né velho Com caos Isso vai bolsar a nação Ou a gente coloca esses três exércitos e tenta defender o Archeon com tudo que a gente tem, velho Para fortalecer o Empire Já pensou a gente consegue? Agradece o Sigma Quem chama? Põe algo que vai ajudar mais O que o Emperor pediu? O que o Emperor pediu? O que o Emperor pediu? Eu vou fazer uma despedida Eu vou fazer uma defesa com o... Com o Grin Bom, já deixaram essa cidade aqui prontinha pra mim Obrigado Só pegar Acampamento de Sauros O que você mais tem nesse exército ai? Águias né? Vamos aqui para buffar elas então, já que elas não tem o melhor status do mundo A Baía das Domainas está com o Império, vamos ver se eu compro depois para dar para vence inteira para os anões que querem cadicar aqui O Altar da Criação provavelmente está com a tribo dos Rotblood lá Está aqui, eu não mexi São Ice Games subiu de level Inclusive tinha aqui um exército dos Skaven Sim, um prato sombrio Nós marchamos E vamos lá bater em todo mundo Cara vem buscar, vem aí, vem buscar São Ice Games e está aqui com o carrinho brabo já O Poçante Vai ter rato pra caramba Mano, olha onde os caras estão Os SIGMAR são os caras estão Completamente insanos Completamente insanos Mas se vocês vocarem em cima de mim Mas se vocês vocarem rato em cima de mim fica mais fácil ainda Mas se vocês vocarem rato em cima de mim fica mais fácil ainda Mas se vocês vocem Eles vão ter um vale Um dia branco Tem que ver Seja de uma biais O cinturante Um dia branco Tem que ver Que Deus Qual o sol Pega Estão prontos! Você deve ter um Kimerahatch pra brincar. Peguei os mosquitos! Diga o guardião! Flore! Eu vou desesperar! Algum call! Você vai desesperar! Bons tempos de bot contra o discurso... Bom, tirar ele não é meio decisão minha. Não é uma coisa assim... Eu vou tirar porque eu quero. Quanto mais anos passam daqui a pouco todos os streamers vão ser um robozinho que tem que seguir um script pra poder fazer live. Não pode falar isso, tem que falar isso... Vamos obedecer! O que? Agora magia, mano! Vamos obedecer suas ordens! O avião é o poder! O Nedoff está morrendo pra variar... Vamos obedecer! Vamos obedecer suas ordens! Vamos obedecer! Entendido! Pronto para me engajar! Sim, senhor! E lá vem os bravos de novo. O que vêm os braços de novo? Vem cá! Quem é quem chamou você? Ah! O que você acha? O que você acha? Ah! Hum... Burn, baby, burn! Ah! 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 O GADALPH! A CIDADE! A CIDADE! Somente para a guerra! Estou fazendo! As chances de que a CIDADE! Não é que os cairos? A CIDADE! A CIDADE! A CIDADE! Formação, march! Vá para a CIDADE! Nos mostra o que os fãs! Por que vocês estão voltando? Isso é uma de vocês escorrerem. Se tem uma realidade presa, deixa ficar presa e morrer. Sim, senhor! Entendido! Formação, marcas! Sim, senhor! Ataca os homens! Prontos para servir! Para a batalha! A força deles está aqui! Vamos ver, ó, o cotador de morte do Ipsis está em 185, hein? Atenção para a atualização oficial, hein? 185, vamos lá! Vamos lá, 190, 200, 170... E agora aqui no meio... Comprei-se e tenho um bom dia! De 175, vamos para 548! Oh, meu Deus! Sam! 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 Sai daí, Sam! Tem que tirar o centro dessa carruagem, velho! Você apanha muito! Está na hora também de eu usar esse aqui que faz tempo que eu não uso, né? Que era pra estar usando, né? Ataca! Vamos dar de novo os dados em 3, 2, 1... Caveira de fogo pra cá! Junto com o Pendulo do Gandalfo! É! Ele tem que Não podemos ir embora sem chegar em mil, velho! A bola de fogo, a bola de fogo deve fazer o trabalho. Vamos lá! Bola de fogo Ok Aqui pode colocar investida Faramir liderança Aragorn investida Ifrit Tempestade de chamas A gente pode atacar ele de novo até né Agora que o Gandalf morre, certeza Fica vendo, o Gandalf e o Sam Um dos dois vai cair Quase Volte aqui para a reposição Imediata É muito Level up Socorro Tira essa montaria Que você apanha demais Apanhe vida Legola investida Bilbo investida Gandalf Pode ser esse aqui Para as províncias Beleza Vocês ai estão brincando de churrasco Enquanto isso Esse cara vai subindo aqui também Vem Para o seu exército Você também já está chegando Eu tenho 6 exércitos para colocar no gargalo para brigar com o caos Para o seu exército Traga-me para a batalha Para segurar a invasão Deixa eu ver quanto o Império está pedindo necessidade aqui Do Baia das Lâminas Purchase Purchase Rai-Rai-Rai-Kland Baia das Lâminas 11 mil É só no próximo turno Para conseguir comprar então Para passar para a Karkadrak Se eles fizerem os marcos dos matadores ai Já ficam muito fortes Para conseguir ajudar na invasão principal Nossa Hoje eu cansei Ontem fui dormir um pouco mais tarde também do que o normal Nessa rotina nova ai Não, nova, a rotina antiga que voltou Uma horinha mais tarde faz diferença Eu nem tirei um cochilo de tarde hoje Porque Estava numa briga contra moscas aqui Nos meus cachorros Esse tempo muito quente assim Começa a vir mosca e ficar na orelha deles Aí se você deixar elas cria ferido caramba Aí tava lá passando produto no quintal inteiro Para tirar odor De sangue, alguma coisa tipo Que possa pegar mosca Tirar a dor do cachorro E passar negócio para matar barata no quintal também Mil e uma funções aqui No momento meu quintal tá cheio de barata aqui Só vai dar para varrer amanhã Ficar morrendo o dia inteiro com o produto que eu passo Me surpreende a Bretonha ter ido para cima do caos e não para cima de Norska Ela sempre vai para cima de Norska Ora, 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 parece que eu que fui escolhido agora Para ser atacado Eu tinha até esquecido que você tava aí, viu? Caduacrido Vira que você é um cara que não faz muita coisa na minha vida Caduacrido 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 E a caça aos trolls continua Tem que comprar esse Jotracking também Da Bretonnia Principalmente esse Jotracking na verdade Porque ali vai estar a fazer comércio pelo menos E aí já ajuda bastante a economia deles E aí rapaz Casco de guerra aí já tomou wipe Tá então vamos comprar Cijotracking Que isso? Patrulha Purchase de coroner Cadê coroner Cijotracking E aí agora que eu tenho Cijotracking 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 Que faz parte da província também Já pode até recrutar o que você perdeu aqui Tire esse cidadão aqui Você tá precisando de uns arqueiros nesse exército Cijotracking 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 O que? O que é o empire? O que é o empire? O seu exército? O seu exército é um dos mais fortes que eu tenho Sim, o som é isso Vou tentar deixar você naquele esquema aqui de... Pegar o pixel do Gargaro lá Cijotracking Cijotracking Sim O que é o empire? Cijotracking Cijotracking Sim, meu senhor Você também sobe aí Peraí que nem tudo que eu já mexi O dinheiro a gente guarda Porque eu quero Comprar a cidade lá depois, né? E bora Archeon Te ligam Eu nem lembro se a gente teve que destruir a facção Na minha campanha do Hungrim Pro caos aparecer Eu lembro que não teve uma área da ruína O que é ótimo Que eu odeio esse evento Mas não lembro se a gente teve que destruir a facção A Tileia não desiste ali, velho O cintério de galeões é horrível de atacar, velho Pra qualquer facção que não seja com os vampiros É horrível atacar esse lugar Uma coisa que eu sinto muito falta do mapa do Vort São as ilhas que tinha lá, velho Tinha umas ilhas bem legais Tipo, entre um continente e outro Que você podia pegar lá Que era a colônia élfica Era bem interessante, velho Vamos torcer pra que o mapa fique inteiro No terceiro jogo Para a nossa alegria Aparentemente o Hungrim só tem uma cidade agora É isso? É, o Arkham deve estar lá puxado Mas vamos ir daqui a pouco, velho Certeza Tomando um sol Caraca, nós estamos indo pelos dois lados Atacar o Quick, velho Se ferrou esse ratinho Como é que vocês podem estar aí com a tangueira? Não ainda, velho Na verdade é aquilo, né Vocês não perderam desse exército ainda Ainda vocês vão ter qualquer um Ah, tá ameaçando que vai chover o dia inteiro aqui Mas... Tá santa com o vãozinho Chaos Rockcrawl Aí você tava reclamando do Lokir ganhar aí Frit mais cedo Imagina se uma esfera ganhar Coloquei uma esfera lá dessa vez, velho Só pra gente tirar do caminho já também Tem unidade nova pra mostrar, né Desde a minha última campanha De qualquer forma Mais uma esfera pode ganhar Só matar agora, hein, que leve Olha lá, olha lá Maiorou eu, Majest E destruímos uma esfera Ah, eu não falo nada não, velho Eu não influencia a votação Aqui não é igual o Brasil não, velho Eu não compro voto de ninguém Mas eu posso falar com segurança que a minha campanha mais assistida do canal agora é a do Luthor Harkon Está no meu top 2 vídeo mais assistido No canal inteiro lá do YouTube E na frente só, atrás só daquela live do Third Age Total War que por algum motivo pega a visualização pra caramba Que até hoje eu não entendo É, mas é só o primeiro episódio, né Você vai lá nos meus vídeos mais assistidos e é tipo assim Alguma campanha parte 1, alguma campanha parte 1, alguma outra campanha parte 1, parte 1, parte 1, parte 1, parte 1 Aí lá embaixo vem o parte 2 Um, dois Um... 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 Tem que pariu, hein, Arkeon Vou te contar, meu Antojos O que o mamão também não vê Você não pode assustá-las, isso garante que toda carga atinge o alvo em cheio. Bônus de vestido mais 10 para unidades de cavalaria. Só queria enfrentar o Arkham. Inclusive, você já que está estagiante grande, vem aqui para a gente pegar esses trolls aqui, por favor. Prontos para fortalecer o apoio. Agora... Tchau, Malagor. Pode colocar para um... pode fazer. Sniper para carro, ação de guerra, vai ficar legal. Vamos lá! Matador de passarinho, violador foi violado, derrotou o Malagor e o mal presságio. Liderança mais 3, voltar contra camaradas de uma esfera. Ataco corpo para corpo mais 10, voltar contra camaradas de uma esfera. Amuleto de Opala. Amuleto de Opala para ajudar o seu usuário a chance de uma segunda vida, mas sua superfície perfeita sofrerá uma fratura em consequência. Ok. Bom, não vou nem encostar na cidade ali, que o Kleber vai conseguir pegar de volta, né? Espero que consiga. Não se vira aí, por favor, Kleber. Vamos vindo para cá. Glive Foot. Vamos continuar aqui pegando o lugar do gargalo. Tem que achar qual que é o pixel lá, da outra vez. Pega mais uma águia e um ranger. Frodo está aguardando Pippin, né? Ele até respondeu, sim, meu lord. Então obrigado pela resposta, Frodo. E agora? Sim, meu lord. Agora? Sim, meu lord. Ah, deixa eu comprar as águia do império com o dinheiro que tenho aqui agora, né? Baio das lâminas. Purchase. Reichland. Aí vem Gift já. Cracadraque. Baio das lâminas. Pronto, tá aí. Show de bola. Só fazer o marco aí, meu querido. Você construir o negócio mais inútil possível. Tem um marco aí, você construir a parada mais inútil. A pesquisa de regeneração me ferra muito, velho. Corrupção do carro na província. Mas eu vou fazer, vou fazer, vai. Só quando eu tiver o dinheiro aí. Coloca esse aqui pra... Pensa que você quer aumentar o bônus de produção de recursos. Quando eu tiver 10 mil eu faço a do troll ali, velho. Indo para o turno 127, hein? Sua arca aparecer no 30. Falta... Falta 3. Agora. Vamos confiar que seja no 30. Só queria que essa campanha acabasse. Não, não fala isso não, velho. Que isso, velho. É que toda campanha final fica meio cansativa, né? É normal, velho. Algumas mais que outras, né? Quando a facção não... Como eu já falei dos ravens, não tem late game bacana, velho. Acontece, velho. A gente tem que jogar com as facções pra ver como é que elas estão aí. Divulgar as facções de mods, né? Divulgar os mods pra galera baixar os mods. Os modders ficarem mais incentivados ainda A usar mods no... Ou a fazer mods pro jogo, que é sensacional. Eu não ligo não. Eu jogo com qualquer facção. Depois eu falo, ó. Essa facção é chata por causa disso, disso, disso. E a dos ravens eu já falei várias vezes. Que é porque... Não tem unidade de late game. Você pega as unidades finais logo no começo. A unidade mais longe que você pega é o dragão. Então, tipo, nada tão especial que você já não tenha visto em outra facção, né? Dragões. Beleza. Norska... Wipe. Vagamundos. Tipo, o Senhor do Exército só tem dois também. Não é uma grande variedade, né? Não é um problema que os anões têm. Enquanto, por exemplo, o Império tem Arquileitor, General do Império, Mago... Os Senhores Lendários. Tem diversos aí. Aqui a gente só tem um Senhor Lindário. A receita achei ok. É prato próprio deles, com bônus próprios. Não é uma cópia escarada do Grom, com um nome diferente. Então, ok. Só aceito se o primeiro episódio dos raros bater 100 mil de visualizações? Impossível. Esse sonho é muito alto, velho. Essa aí é uma campanha em vista depois dessa. Vini, todas as campanhas que eu faço no canal é por votação. Eu já postei no Discord hoje lá a votação da próxima campanha. Primeiro vocês escolhem a cultura da facção que eu vou jogar. Então tá separado lá, Elfos Nobres, Elfos Negros, não sei o que, Vampiros... Que é as facções que eu não joguei ainda nesse ciclo. Eu sempre jogo uma campanha de cada cultura. Até fechar o ciclo de todas. Com um Senhor Lendário diferente sempre, né? E aí é que ganhar, por exemplo, ganhou Vampiros, vamos supor. Aí quando ganhar Vampiros eu coloco todos os Senhores Vampiros, todos os Senhores da Costa dos Vampiros. Tudo que envolva Vampiro vai estar lá na segunda votação. Por enquanto é a primeira votação só de cultura. Assim que der alguns dias aí, essa campanha já tá chegando no final, vou lançar a segunda pra gente colocar aí a... Os Senhores Lendários de cada uma. Por enquanto você pode escolher a cultura que tá lá. Provavelmente amanhã vai ser anunciada aí uma nova DLC ou jogo 3, não sei. Se for DLC pro jogo 2, obviamente uma das campanhas que eu vou jogar vai ser a da DLC, né? Se for só uma. Se tiver mais de uma a gente tenta jogar as duas. Igual eu fiz com a campanha lá da... Da Drycar, Manz e Trott. Que a gente jogou três campanhas simultâneas, mas foi louco. Acho que agora eu não consigo porque eu não voltei a trabalhar, né? Mas... Early Access é onde as minhas lives aqui dá o pico de audiência na Twitch. Então... Tem que aproveitar cada segundo quando tem coisa nova pra mostrar, né? Que é assim que... Você fica relevante, né? Nem todo mundo quer caçar jogo antigo aí que não tem nada de novo pra mostrar. Não, o Warhammer 3 só vai ser crack total quando lançar o mapa combinado, velho. Pro Impérios Mortais demorou um mês depois do lançamento do Warhammer 2, mais ou menos. Então, enquanto não lançar o mapa grande do Warhammer 3 é tipo assim... Pô, legal a campanha, mas vou esperar o mapa inteiro. Pô, legal a campanha. Uma esfera também foram destruídos. Tá chegando na situação que tava a campanha do Hungrim lá, né? No finalzinho dela. Vai ser toda a Order Tide contra o Malekith e é isso aí mesmo. Não tem como ele segurar. Eu vi que os Bretoninos conseguiram pegar o Mussilon ali, mas o Mussilon não foi destruído ainda. É o que parece. Ou foi? Não sei. Eu não tô vendo o Mussilon, mas não. Só se tem uma cidade perdida por aí. Deixa eu ver. Nossa. Nossa, eles tão com cidade lá em Nagarond, velho. Como assim? Wtf, mano. Eu vou marshalar o Beto. Eu vou deixar ele aqui, porque eu não lembro onde exatamente é o pixel do Gargalo Maravilhoso lá que a gente lotou. Por que o Comet? Eu sei o que. Eu sei. Eu quero lutar no Gargalo, né? Não é nem trapaça. Quando você vai lutar numa batalha, é ideal que você escolha o terreno que você quer lutar, porque você tem vantagem, né? E eu sei que tem o Gargalo ali, mas ainda não dá pra saber o pixel exato. Eu quero matar o máximo possível para o Império só vir e passar no rodo depois, velho. Então eu ainda não tenho dinheiro pra gente fazer a tecnologia de regeneração. Então, batalha? Sim, meu lord. Nós marchamos! Para as províncias. Para as províncias. Estou. Agora. O que? É bom estar em paz agora graças a gente, né, velho? Que resolvemos todas as tretas de todos os lugares aqui praticamente. A gente salvou o Império, a gente salvou os anões. É salvamento que é de salvamento, velho. Que bagulho tá louco pro nosso lado. Tá, já vou passar sem enrolação porque eu não tenho nada pra fazer. Nessa parte aqui eu não vou atravessar o mar pra bater no Malekith. Não é do meu interesse. Tô aqui pelo Arkham, velho. Se é que ele vai aparecer, né? Se, 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 se... Pois não, Boris. Estava visitando o deserto, tomando uma prainha. É, o Quick tá passando fome com os anões aqui, velho. Tem nem dó, velho. Só, só vai. Só sai pegando tudo aí e vambora. Eu não percebi, mas o Kroger morreu? Acho que morreu, né? Eu só vi Rexwatch na passagem de turno. A facção de Itz é o Gorok. A facção do Kroger é os últimos defensores. Eu lembro que a campanha do Kroger foi a primeira que eu joguei no... No Warhammer 2. Porque eu comprei o bagulho e falei, meu, dinossauro, caralho, dinossauro. Vambora, dinossauro. Primeiro dia que eu abri o jogo, falei, caralho, velho, dinossauro, mano. Esse jogo tem como ficar melhor, eu não acredito. Tipo, o primeiro jogo já tinha anões. Adoro anões em qualquer universo de fantasia, praticamente. Aí vem no segundo, vem dinossauro. Duas coisas que eu adoro. Anão e dinossauro. Só falta um anão montado no dinossauro. Vai ficar top. Aí no terceiro vai vir Nurgle, né? Porque agora que eu já tô dentro do universo aí, eu já posso escolher uma coisa específica pra gostar. Só quero ver os campeões de Nurgle, velho. Tô curioso pra ver as mecânicas. Tanto potencial esse jogo, meu amigo. Tem muita pena de quem hoje não conhece, velho. Mas é mais um jogador de histórico de Total War que não dá chance pro Warhammer, né? Tipo, da comunidade de Total War, você vê que os que gostam dos jogos históricos não gostam do Warhammer. Não gostam de jogar muito. E os do Warhammer gostam dos históricos, mas... Tipo, eles não falam assim, nossa, eu não tocaria no histórico. Tem muita gente que é assim com Warhammer, velho. Eu jogo os históricos numa boa, mas atualmente eu não tenho mais interesse, tá ligado? Aí eu só jogo Warhammer. Deixa eu ver... Seto e vinte e oito. É... Arkion! Você tá me enrolando eu acho, hein? Você tá me dando um famoso calote. Que coisa a gente tá tomando atrição aqui, velho? Já foi congelada? Rapaz, eu tô com um pessoalzinho pra defender ali, hein? Estou com um pessoalzinho considerável pra brigar ali com o Arkham, velho. Só vamos. Vou levar tudo que eu tenho, velho. Tá, e agora a gente pode pegar a tecnologia aqui. Que vai tirar... O fato é que a gente vai perder a relação diplomática com humanos e alfos nobres, hein? Pode ser que isso aqui desencadeie numa coisa muito ruim pra gente, mas vamos tentar. Pior que o que eu vejo, por outros históricos, que nem interesse fácil pelo Arkhamer. Se você pega e mostra que é o Arkhamer... Assim, quando você conhece o Arkhamer, a chance de você gostar do jogo é mais ainda, né? Porque é bem feita a parada. Algumas coisas, né? Mas mesmo que você não conheça o Arkhamer, velho, é um jogo incrível, cara. E eu comecei a jogar sem conhecer lhufas de Arkhamer, velho. Eu achei foda. Vindo só com base de alguém que gostava de coisa e fantasia. Pera, alguém subiu de level. Provavelmente é um dos heróis, dos 400 que eu tenho aqui. Nossa, não é? Pera aí, meu amigo que tava lá em Norska, cadê você? Você mesmo? Sim, meu senhor. Isso é para o melhor. Deixe-nos mover. Sim, eu sou um homem. Eu sou um homem na moralzinha, né? Dá até pra pegar aqui... Sei lá, pega... Um de arma grande. Pra tapar esse espaço que falta aí. Próximo turno eu vou comprar ali a cidade de Kislev, que eles pegaram de Krakadrak. Pra devolver pra eles, né? Quero que a Krakadrak é sinistra, velho. Salvo o jogo, por quê? Com medo da relação diplomática? Se der ruim, deu, mano. Aí a gente tomou o Ivo porque a gente fez receita e control. Paciência. Nananana. Tá feita. Quer dizer, demora 10 turnos, mas tá feita. Não é possível que 25 de relação vai suprimir tudo o que eu já fiz aqui de acordo, guerra, ajudando eles. Não é possível. Uma gente, se você pegar a guerra com todo mundo jogando de Rafferys, é você construir o negócio dos dragões lá. De recrutar dragões em todos os lugares possíveis. Porque aí você perde 5 de relação com anões e humanos, eu acho. E aí, junto um monte desse aí, você se fodeu. Baltas Argel. Você vai criar aliança militar e eu não quero. Deixa eu acender a luz aqui. Os alianos continuam passando o carrinho no Quick. Pra minha alegria. Aproveito pra dar aquela espreguiçada off-camera aqui. Preguiça. Hoje foi um dia triste, é um dia de pagar a conta. Triste, meu. Deixa eu ver seu dinheirinho suado indo embora. É, mano. É, a gente paga a conta, velho. E calcular quantos centavos sobrará pra... Guardar meu dinheirinho... Pra comprar uma casa. Ai, que merda, né, velho. Apartamento eu ia ser expulso, velho. Imagina eu em apartamento fazendo live... E ainda querendo ter bichinho em casa, velho. Sobe, ó. Ia ser expulso na primeira semana. Minha confiabilidade está baixa por motivos de foda-se. Quanto exército de atleta aí, maluco, cê doido. Pô, a campanha da Tileia foi uma que eu me diverti pra caramba de jogar, velho. Fiquei muito triste quando eu perdi o save dela, velho. Tava muito divertido jogar Tkisleia, velho. Tkisleia não, com a Tileia. Tava conseguindo fazer certinho a roleplay de mercenário, velho. A gente ajudou tanta guerra sendo chamado. Foi maravilhoso, velho. Que legal, só porque vocês pediram o parque de uma agressão, né? Bacana, viu? Bacana. E aí, amigo, vamos fazer o parque de uma agressão para eu atacar a sua aliada no próximo turno. Elas da floresta tem que ficar longe, velho. Não tem que fazer amizade, não, velho. Sentinela de bronze falou. A cadeia de torres divididas do Plangeiro da Morte serve como um sistema de alerta para o Império. Sentinela de bronze no topo de uma delas, a vida próxima usando o semáforo. No entanto, elas já enviaram alarmes falsos por diversas vezes. Vamos ouvir o alerta, velho. Por que não? Tá, que você tá ainda recrutando. Praise Sigma. Peregrin Tuki voltou, finalmente. Alf aqui pode subir. Você pode acampar do lado do Glybifurge. Você vem pra cá. Vai da Comet. É para o melhor. Vai da Comet. É hora. Não, não até o Hexan começar. Eu vou marshalar o Bete. O que? Você não alcança ainda aí? Alcança. Quantos Trolls será que tem aqui? Seja quando estiver. Joguei a hora de retagem neles. É bastante Trolls. Eu não sei se dá pra pegar. Mas é bastante Trolls. Talvez o Zufo permina uma força aqui. Vamos testar. Os anões também se puder aqui. Pico do Grom. Vocês tem que pegar esse Chefe Uggma. Glybifurge. O Zufo permina uma força aliada militar, né? Para as províncias. Para as províncias. Tem que derrubar esse Chefe Uggma aí, velho. Vamos lá pra torno de 130 e aí é a hora da verdade, hein? Se ele vai aparecer ou não. E aí, Gobo. Boa noite. Beleza? Se ele não aparecer, realmente o jogo está esperando ele perder a facção dele. O que vai ser bem difícil já que ele está aí na Garonge. E eu não vou até na Garonge pegar o Arkion. Pegar, quer dizer, o que sobrou da facção dele lá. Porque vai ter que brigar com o Malekith ali e não vale perder todo esse tempo, né? Torno de 130 ou 131. Tem que chegar. Vem lá. Só o Sigma... Narkoi. Estava estudando combos para o RPG. Qual RPG? Do Pathfinder? Boa, Boris. Muito mais fácil você pegar a cidade do que eu, velho. Vampiro lutador. Com build crítico tem potencial. O Vampiro, ele tem bônus de ataque desarmado? Clase de garra, sei lá. Tipo um Kajit do Skyrim. Kajit has wearis if you have the coin. Tem não? Ah, então é bosta. O que que ele tem de especial? Esse exército martelador não cai não, velho. Muito mais bonito um exército full martelador assim do que um exército com 19 taverna, né, o Thorgrin? Caramba, os caras que é sem... Ah, vou meter aqui cinco tavernas, cinco sappers, foda-se. Ah, entendeu. Últimos defensores estão aí, acabou de aparecer ali, ó. Assim, eu juro que eu não viro na passagem de turno faz tempo, velho. Vai ver sempre que eu olho ele tá em outro... Já passou aí, velho. O Bordelon é o único vassalo de Monsenon que tá firme e forte até agora aqui brigando, velho. Tá brigando com todos os outros duques de boassa. Tá brigando com todos os outros duques de boassa. Ah, e a Tileia waipou vocês gostoso, hein. É, Bordelon, acho que... Mas eu dou pro seu lado, velho. Cinco full stack de mercenários pra gente pegar. Caraca, eles têm muito exército, parceiro. Olha lá, derrubou o troco, muito sacrifício, mas derrubou, muito bom. Ah, o Bion quer atacar na Garonde. É, agora que a... Ah, pior que ele não tem nem aliado. Ele falou, agora que a Order of Tileia vai entrar, mas... Vai nada. A Dryka pegou uma cidade ali... Tá, vou recupar porque eu não compenso lutar aqui, não. Tem que lutar dentro da cidade, porque aí já morre todo mundo. A Dryka pegou uma cidade em Norska, velho. Em que momento? Archeon, por favor, apareça. É, acho que... Não sei se o jogo tá querendo que eu pegue mais províncias. Porque eu só tenho sete, né? Talvez ele fale assim, ah, você tá muito fraco, amiguinho. Você tá muito fraco. Se ainda tiver essa frescura de poder, porque a do Ungrian eu tava grande pra caramba, né, de território. Mas aqui não tá tão forte. Porque eu mais ajudei a recuperar províncias que peguei províncias pra mim. Vamos tentar o 131, né, velho. Se ele não aparecer o 131, aí realmente tem muito que eu posso fazer, porque eu não quero pegar mais território com os raflens. Todos os territórios aqui que eu tenho já tá ótimo. Eu já ajudei todas as facções com o que eu podia, velho. Deixou o Império forte pra caramba. Porque sem a gente ele tava fudido. Então a gente fez bastante coisa nessa campanha, velho. A gente salvou uma galera aí. Não dá pra falar que a gente não fez. Mas vamos ver o 131, né. Se o 131 ele aparecer, ótimo. Se não, se não... O que aconteceu aqui esmagar os trolls? Eu acho que a gente consegue. Acho que é a última cidade deles, né, então... Bora lá. Tá, vamos colocar... Os warden aqui na frente. Vocês cozinharam que teoricamente eles são antigrandos, mas eu acho eles bem bosta. Mas vamos ver aí, né. Se vocês conseguem fazer... Me matar alguns trolls, pelo menos. As galinhas também... Galinha antigranda, né, galinha vai fazendo estrago. Deixa eu deixar a galinha no grupo separado, né. Vai lá tacar fogo neles, quer dizer, granada. Só granada na base, vamos embora. Vamos trocar os solistas. Fogo no buraco. Galinhas, ó, tá aqui. Galinhas, ó, tá aqui. Ele apareceu no turno de 148. Caraca, tá longe, hein. Na campanha do Unger, hein. Nossa, velho. Nem achava que era tudo isso. Só mandar os caras atacarem aqui, devidamente. Pã, 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 pã. Só mandar os caras atacarem aqui devidamente. A vocês pode vir todo mundo aqui da porrada nos trolls, né, os cozinheiros. Essa é a minha única antigrande, fora as galinhas. Eita, aqui foi pegando os filhos da floresta, vão tomar um pau do caramba. Literalmente, aqui, se carrega um pau gigante na mão. Sai fora vocês aqui, galinha. Formação, marcha! Uau! Ritmo! O que você pede? Formação, marcha! A velocidade! Nós servimos o Emperor. A gente vai fazer os caras atacarem aqui, velho. A gente vai fazer os caras atacarem aqui, velho. A gente vai fazer os caras atacarem aqui, velho. A velocidade! Isso é que a gente ganha, né? Acho... dificinho. Sim, general? Senhor! Estou esperando as ordens! Mais rápido! Enquanto! Estamos prontos! Sigmator! Não se sentem! Lyssa, rapidamente! Lyssa! Os bichos tem vida, velho! E reforço também, quando ele tiver com a armadura alta. A galinha pode ter medo de matar os troçulistas aí. Está matando muito bem. Não! Nós somos Sigmator! Sim, senhor, rapidamente! Questa! Questa! Prontos! Prontos! Sim, general! Nós obedecemos! É isso! Vamos! 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 Vá para o campo! O campo se esclarece! Soldados do Empire! Nós obedecemos! Vamos! 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 Para Helderhammer! Move agora! Vá para nós! Apenas! Apenas a sua ordem! Apenas a sua ordem! Prontos! 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 Apenas a perda! Apenas a perda! Apenas os raios! Todos os raios! Nós estamos prontos! A força Pode poder ficar aqui e vocês Até quiserem ver Aqui aparece o caveirinha Show Já apareceu a caveira Vem pra cá Ainda não né Vai perseguindo os caras aqui Os nossos canas de gelo voltaram O general deles correu Fogo nas costas dos caras aqui Fogo no buraco Vem pra cá Vem pra cá Tem uma bruxa do rio da liderança Pra eles aqui Mas acho que eles desistiram agora Será que se eu tivesse que lutar de novo Quando eles me atacaram Eu ia ter que lutar contra tudo Seguir de novo E eu nem ia ter exército Em cidade pelo menos A gente ia matar todo mundo Perdi um warden Uma galinha E a gente vai ter uma daraba ali Mas tudo bem Pelo menos a gente pegou aí A cidade dos Trolls E destruímos a tribo Uggma Então Pico do Grom Vai passar pra Karazakaraki Karazakaraki Pico do Grom Não sei como é que ninguém Não atacou eles antes É hora Não é isso Acho que não tem muito Que eu farei mais nessa campanha não Prometi o último turno passado aí Que o Arkham vai demorar muito pra chegar ainda Quinze turnos parados Não compensa Já aproveito pra ir dando minhas considerações finais Dos Raffens aqui né Que... Que eu falei né É uma facção divertida de jogar Até certo ponto Porque é uma facção que não tem late game Então você vai ter as mesmas unidades que você tem Desde o começo do jogo No final E aí não varia muito os exércitos né Eles tem bastante coisa de suporte Muito boa Suporte pra artilharia e arqueiros Suporte de cura Resistência As comidas também ajudam pra caramba Então meu É... Vale a pena Você que aí Joga com mods obviamente né Que tem gente que não joga com nenhum mod Vale a pena você tentar jogar com os rafflings Se você sobreviver ao começo Você já é um vitorioso Porque não é fácil Não é fácil Não é fácil É um desafio inicial ali Ainda mais se você joga com essa capaça de batalha Eu diria que é quase impossível de sobreviver Mas... É uma... Uma experiência boa de defesa velho O Arkham como tirou férias aí Não vou esperar ele né Na campanha do Hungry eu esperei ele Porque eu tava realmente pilhado em bater aí na invasão do Caos Lendário Era o objetivo que eu tinha gastado desde o começo Mas na dos rafflings eu não faço questão de brigar com ele não Já fiz bastante coisa aqui Brigar com o 30 Exércitos do Caos Fora que eu não vou quase nem brigar sozinho igual eu fiz com o Hungry né Vai ser mais o Império e os anões aqui Chutando eles e eu aplaudindo de longe Não tem muito que eu quero fazer aqui não E a gente tá caminhando... Mesmo o caminho lá do... Do Hungry né O Império... Daqui a pouco vai começar a atacar na Garonde Em algum momento Junto com a Bretonha E eles vão limpar na Garonde inteira sozinhos E eu nem preciso ir lá Vamos ver né A votação foi lançada hoje Muito cedo pra dizer ainda Que interço... Cuidado... Vamos ver né Clã Osso Duro Tá com desejo de morte, aparentemente, né? Hum, eu sou um clã Skaven Que tem uma cidade Eu acho que eu vou atacar um império que tem 40 E os anões que tem também 40 Acho que parece uma boa ideia É, como eu falei, né? Bordelou, completamente ferrada aí Nas mãos da Tileia Nem precisa de mim pra resolver essa treta aí Tá tudo nas mãos da Order Tide agora, velho Ninguém mais faz merda no velho mundo, não Exército Full Mineradores, foda-se Bom, vamos aplaudir aí pelo menos a lealdade do Desulfur, né, velho? Que se manteve fiel à minha facção aí do começo ao fim Bonitamente Como vassalo Que é uma coisa difícil Sobreveu ainda, hein? Sobreveu e fez coisas Não ficou assistindo, não É, nada do Archeon então, meus amiguinhos A gente vai parar por aqui com essa campanha dos Rafflings Já dei minhas configurações e sinais aí durante a passagem de turno, né Então vocês já ouviram tudo que eu tenho pra dizer da facção De qualquer forma, vamos fazer aqui aquele ensinamento padrão, né Pra galera que está vendo isso aqui no YouTube depois Se você gostou da campanha, não esquece de deixar seu like aí embaixo Compartilhar o vídeo com os amigos Se inscrever no canal Entrar no Discord do canal pra participar da votação das campanhas Pra depois não vir nos comentários e falar Ah, e faz campanha com tal facção Que talvez eu até já tenha feito se você não pesquisou no canal E eu nunca faço de acordo com o que mandam nos comentários Eu faço por votação E aí se a votação cair naquela facção A gente joga aquela facção Então não adianta ver nos comentários pedir alguma facção É sempre por votação Então, até a próxima campanha e Falou! E aí